Transição Então, meu, hoje é um episódio Especial, galera, tenho certeza que vocês vão gostar Eu já tô felizão Só de você estar aqui, então já quero te agradecer Pela sua presença e você Estar aqui compartilhando tudo isso Com a gente, vai ser muito legal E como sempre, Rodolfo Na verdade o ForFitcast é um podcast Que eu trouxe pra área fitness, bem nichado Mas também eu trago outras Personalidades, eu tenho muitos contatos no YouTube E tal, e o que eu mais abordo Todo mundo acha que vai sentar aqui E vai falar, pô, Rodolfo é nutricionista Então só vamos falar de dieta E na verdade não, eu decidi Conduzir o ForFitcast de uma maneira Mais dinâmica E mais sobre a história Do meu convidado Então o que eu quero que você esqueça agora Esquece que você é o Rodolfo Pérez de hoje Esquece a sua profissão Tudo de dieta, tudo da musculação, esquece tudo isso E vamos voltar lá No começo da sua vida Compartilha com a gente um pouco de como Foi o começo da sua vida Onde você nasceu Como foi sua criação Como que seus pais Eles trabalhavam com o que? Como você foi criado? Você tinha irmãos? Não tem irmãos? Conta um pouco da sua infância pra gente Perfeito, Renan Bom, eu sou do Paraná Nasci em uma cidade chamada Nova Fátima Que acredito que você nunca ouviu falar E talvez não ouça Nunca na sua vida Porque é uma cidade bem pequenininha Com 5 mil habitantes Aí passei a minha infância Numa cidade um pouco maior Cornélio Procópio Uma cidade de 40 mil habitantes Que foi ali que aconteceu um grande episódio Na minha vida Onde tudo mudou Quando eu tinha 7 anos de idade Meu pai acabou se suicidando Então foi, claro, um baque muito grande Eu, minha irmã e minha mãe Nos vimos ali sozinhos Eu, uma criança Minha irmã, uma pré-adolescente E minha mãe, né Foi ali uma guerreira E nos criou ali com muito foco E muita dedicação Minha mãe não me deixou herança financeira Mas me deixou aquilo que é muito mais importante Quando eu começo, Renan A ter preguiça de fazer alguma coisa Ou até reclamar A minha imagem, né Eu me lembro da minha mãe Já a gente morando em Londrina Que é uma cidade aí sim, grande, né Onde nós mudamos Justamente pra ela conseguir Ter mais condições de trabalho E dar pra gente essa nossa educação A minha imagem Ela pegando 12 ônibus no dia Com uma mala, né Porque a gente era pobre Não tinha carro, não tinha nada Fui ter carro depois de formado, né Isso é uma outra história Uma outra, né Já a gente chega lá Mas a gente, muito pobre, né Meu pai deixou apenas, né Dívida pra gente, né Meu pai acho que naquela época Ele devia tomar duratestão escondido Viu, Renan Por quê? O bicho era muito puteiro É mesmo? Era um biscateiro danado Minha mãe tadinha Só trabalhando O dinheiro que ele ganhava Acho que ele gastava com a mãe De que não sobrava nada Era uma vida muito dura realmente, né Enfim Mas aí fomos pra Londrina E minha mãe, né Estou trabalhando cedo À tarde, à noite E algo até interessante também Minha mãe é professora Então eu sempre tive um respeito Uma admiração Com a minha profissão de hoje Que eu sou professor, né E aquilo era muito interessante Porque ela sempre buscava Lecionar pra uma série Superior à minha Então, por exemplo Se eu estava na terceira série do primário Ela pegava à tarde A quarta série Então, de manhã Eu estudava a terceira série À tarde eu ia com ela E estudava a matéria da quarta série E à noite Ela dava aula pra adultos Então eu ajudava ela também Na educação para adultos Então eu estudava muito, né Durante essa minha infância Porque também Não tinha com quem me deixar Então ela acabava Unindo ali O útil ao agradável, né E aí Foi nessa luta toda Até chegar o momento ali Da proximidade com o vestibular E naquela fase Quando eu tinha 15 anos Eu conheci o professor Valdemar Guimarães Em uma palestra, né Ou até Voltando um pouquinho Eu tive uma infância Devido a essa correria, né De... Sem uma alimentação adequada Fiquei Foi uma criança gordinha É, é Claro Pros padrões de hoje Da obesidade infantil Era um sobrepeso Mas na época Eu me lembro que tinha eu E mais dois apenas no colégio Que... Você sofreu bullying Pra caramba, mas... Que não era bullying na época, né Na verdade Aquilo fortalecia a gente, né Claro que existem tipos, né Que realmente são traumatizantes Pra criança Com certeza Mas sabe por que Que eu emagreci, Renan? Que um dia Na sala de aula Eu fui mal numa prova Eu era muito estudioso Mas eu sempre fui muito levado Muito arteiro Então o professor Sempre ficava naquela Caramba, né Não posso falar da nota Porque ele vai bem Mas o moleque é tentado E eu fui mal em uma prova Aí a professora No meio da aula Rodolfo Você tá tão gordo Na época não era outra realidade A gente tá falando aqui De 20, 30 anos atrás Você tá tão gordo Que tá vindo gordura No seu cérebro Nossa E você tá ficando burro Caralho Aí eu falei Eu vou emagrecer E vou mostrar pra ela Vou tirar a gordura Do meu cérebro E aí eu busquei Uma academia de ginástica E comecei a prática De musculação Mentira Com 12 anos de idade Então foi Pelo bullying Eu mudei a minha vida Então foi até um bullying positivo Com certeza Porque realmente aquilo me incomodou Me envergonhou Na frente dos alunos E eu fui à luta Eu não sei se você Do meu cérebro Com certeza Andrew Bom bem Eu acho